Olá pessoal, tudo bem? Já pensou em abrir um delivery na cozinha de sua casa? Podendo aproveitar a família, curtir com os filhos, ter uma excelente renda no final do mês? Vem com a gente conhecer o curso da Pizza Cone. E o conezinho vai aqui dentro, tá vendo? Chega aí câmera, filma como é que fica o cone aqui dentro. Ó, o conezinho vai dentro, ó. Não vira. Fica firme, beleza? Só fechou aqui, fechou. Ó, vamos então aprender a fazer a receita da massa da pizza no cone. A gente querendo mudar de vida, botar um negócio até na cozinha da sua casa. Tu pode começar que nem eu comecei. Eu comecei na garagem da minha casa. Eu tinha um forninho velho que meu pai me prestou no começo, né? Era eu, minha esposa, um amigo e a minha mãe que me ajudava, tá? A gente começou da forma mais simples possível. E quando eu comecei, eu sabia que eu tinha que ter um diferencial, porque já tinha pizzarias aqui na volta. E eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa bem diferente. A gente botou a Pizza Cone, a gente estourou. As pessoas comiam a Pizza Cone, adoravam, comentavam, passavam de boca em boca. E no outro dia a gente já chamava a família, faziam reuniões nas casas, vendia 20, 30 Pizza Cone e o dinheiro entrou. E o negócio se expandiu, virou tudo isso que vocês vão estar vendo agora nessas fotos aqui. Então a gente construiu a primeira parte, construiu a segunda parte do salão, uma cozinha completa, construiu maquinário, comprou maquinário, fez essa parte aqui. Tudo isso da Pizza Cone, tá ok? Não veio nada de herança, não veio nada de loteria, não veio nada de... Não, o dinheirinho que a gente fazia, reinvestia, trabalhava. E graças a Deus, Deus abençoou, tá bom? Então vai ter tudo isso pra vocês, toda essa ajuda, todo esse know-how, esse negócio, que é um negócio fantástico, vocês vão poder fazer na casa de vocês, na região de vocês, sem precisar de mim. Vocês vão poder fazer a massa de vocês. E outra coisa, pessoal, as pessoas querem me comprar massa do Brasil inteiro. O Brasil inteiro me pede. Com mais disso, eu não tenho como enviar. Mas vocês vão estar podendo produzir na casa de vocês essa massa, e também estar vendendo a massa da Pizza Cone, que é um baita de um outro negócio, né? Se você fizer um cálculo simples, o cara te comprar ali 100 cones na semana, vamos dizer que você tem 5 clientes, são 500 massas, na base de 2 reais, na semana vocês faturam 1.000 reais por semana, tá ok? Só fazendo a massinha. São mais 4.000 reais que vocês vão estar podendo fazer. Um trabalho bem simples, só vendendo a massa da Pizza Cone. E mais a Pizza Cone também, pronta, entregue na casa do cliente, vocês também vão estar vendendo. Ah, nossa, mas sim. Podem ver, ó, que como a gente... Então, pessoal, aqui nós temos os nossos cones prontos e desenformados. Então, agora a gente vai pro vídeo aprendendo a recheá-los. Vai ter disponível o molde dessas caixas aqui pra imprimir em qualquer lugar do Brasil. E se vocês forem ver, ó, a gente tem o nosso logo aqui, ele é bem aqui no meio. Nós tiramos o logo da arte, pra que vocês possam botar o logo de vocês. Beleza, rapaziada, tá na hora da gente tirar esse cone aqui do forno. E vamos ver como é que ficou, então, essa Pizza Cone. Chega aí, câmera. Já vem com o guardanapinho. Olha que perfeição, Luizado. Olha esse cone. Vou até mostrar mais perto aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó. Prontinho. E qual que é o legal do cone? Pegou na mão, saiu comendo. Foi embora, festa, evento, tudo. Inclusive, vou mostrar umas fotos aqui dos eventos que a gente tem feito, tá? Mais um nicho de negócio pra vender a Pizza Cone. A pessoa solicita muito coisas diferentes hoje, né? Então, tem gente que quer fazer um aniversário em casa. Cara, só leva esse forninho. Alguns recheios, um queijinho. E tu monta um super rodízio de pizza pro pessoal pra tá degustando então na própria casa, tá? E olha aqui, ó. Dá pra cobrar em média mais ou menos de 30 a 45 reais. É o que a gente cobra pra levar o evento pra casa da pessoa. Por pessoa, tá? 45 reais é um preço bem cobrado. É um preço que vai dar bastante lucro. Então, bota aí umas 30 pessoas pagando mais ou menos essa média aí. Vocês terão um bom rendimento nesse dia, tá? Beleza, galera. Agora chegou aquela hora. Aquela hora que ninguém quer fazer. A hora do sacrifício, né? A hora do degustar essa Pizza Cone. E vamos ver se ficou bom então. Olha só. Olha aqui. Hum! Uma delícia. Acreditando em ti, ninguém mais precisa acreditar. Só você. Tá bom? 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 Amém.